Não precisa de esperar mais. Começa agora mesmo o programa que é naturalmente espetacular. Vamos arrancar em direto com o teu preço certo. Seja muitíssimo bem-vindo. E quem espera ganhar muitos prémios são os nossos concorrentes. Cheios de alegria que venham os primeiros. E dele esperamos tudo, principalmente de outra exposição. O chuchu Fernando Mendes. É um chuchu um pouco diferente. Roubar-me o lugar. Muito obrigado, muito obrigado. Ô Mário, para morder, é bom rapaz, mas para morder, onde você está? Cheia, 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 cheia. Ah, ninguém está a ver... Chuchu! 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 Muito obrigado! Muito obrigadinho, amigo, muito obrigado! Obrigado! Muito obrigado! Vamos lá, palavras! Hoje vou dar a monto, vou dar a monto, é melhor. Boa, 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 boa. Muito obrigado, faz favor! Já cantavam os mamonas. Você é meu chuchuzinho! As mamonas? Era. Os mamonas, os mamonas. Os mamonas? Pois é, infelizmente. Muito bem, bem-vindos a mais um Preço Certo no canal da RTP. Antes do Telejornal... Não, 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 não. Tchau!